Alô, é a Alicinha? Oi, Alicinha, tudo bom? Vai ficar parecido? Vai. Aqui quem tá falando é o Marco Polo Azevedo. Fala no. Eu sou representante de alguns artistas internacionais da Warner. Não, põe mais aqui, ó. Eu tava pensando, Alicinha, que talvez eu consiga convencer o Jude Taylor a passar o Réveillon na festa do Elinho Zambuja. Estamos dentro! Vamos embora ao trabalho. Não, não! Cadê o velho? Vem aqui, vem. Vou te mostrar um lugar cheio de sinal. O que você quer de mim? Nós estamos entrando sem ódio nem creme. Caraca, vaca! Não, não! É, na boca! Que porra é essa? É agora! Nós vamos invadir só praia... Ano novo, vida nova. Vamos botar para fuder, né? Eu não me mandei